Em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai em nós, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Pai em nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com o amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É chegado o momento da Sagrada Comunhão. Pedimos aos que forem comungar, que possam comungar na frente do sacerdote ou do ministro. É proibido sair com a Santíssima Eucaristia, comungar na frente do sacerdote ou do ministro. Vamos comungar, vamos comungar na igreja e na vida do irmão. Vamos comungar, vamos comungar na igreja e na vida do irmão. O irmão que passa fome, vamos comungar. O irmão que está doente, vamos comungar. O irmão desempregado, vamos comungar. O irmão injustiçado, vamos comungar. Vamos comungar, vamos comungar, vamos comungar na igreja e na vida do irmão. Vamos comungar, vamos comungar na igreja e na vida do irmão. O irmão que não tem casa, vamos comungar. O irmão que não tem terra, vamos comungar. O irmão que é perseguido, vamos comungar. O irmão que está preso, vamos comungar. Vamos comungar, vamos comungar na igreja e na vida do irmão. Vamos comungar, vamos comungar. O irmão que está preso, vamos comungar na igreja e na vida do irmão. O irmão de qualquer raça, vamos comungar. O irmão de qualquer raça, vamos comungar. Com a criança abandonada, vamos comungar. O homem deficiente, vamos comungar. Vamos comungar, vamos comungar. Comungar na igreja e na vida do irmão. Vamos comungar, vamos comungar. Vamos comungar, vamos comungar. Comungar na igreja e na vida do irmão. O irmão que é idoso, vamos comungar. O irmão deficiente, vamos comungar. O irmão que é agricultor, vamos comungar. Vamos comungar, vamos comungar. Comungar na igreja e na vida do irmão. Vamos comungar, vamos comungar. Comungar na igreja e na vida do irmão. Comungar na igreja e na vida do irmão. Eu tenho sede da palavra do Senhor. Eu tenho a palavra do Senhor! Eu tenho fome Senhor do pão na vida. Eu tenho sede da palavra do Senhor. O coração em paz com alegria Romeiro se aproxima do altar Pra receber Jesus de Eucaristia Com devoção sem a ninguém empurrar Pra receber Jesus de Eucaristia Com devoção sem a ninguém empurrar O coração todo cheio de esperança O povo se aproxima do altar E participa com toda confiança Da Santa Missa para poder comungar E participa com toda confiança Da Santa Missa para poder comungar Vou procurando Jesus, meu Salvador Eu tenho fome, Senhor, no pão da vida Eu tenho sede da palavra do Senhor Eu tenho fome, Senhor, no pão da vida Eu tenho sede da palavra do Senhor Chegando ao fim de uma longa caminhada Romeiro se aproxima do altar Pra receber a hóstia consagrada Com devoção sem a Deus enganar Pra receber a hóstia consagrada Com devoção sem a Deus enganar Todos os almoço Todos os almoços Romeiro, peregrina O pão da vida O pão da vida e a santa doutrina São para nós Força e sustentação Vou procurando Vou procurando Vou procurando Jesus, meu Salvador Que por amor Você fez nossa comida Eu tenho fome, Senhor, no pão da vida Eu tenho sede da palavra do Senhor Eu tenho fome, Senhor, no pão da vida Eu tenho sede da palavra do Senhor A vida é dom de Deus Jesus, queremos viver A vida é dom de Deus Jesus, queremos viver De justiça temos fome, Senhor, nos dede comer De justiça temos fome, Senhor, nos dede comer E 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 justiça temos fome, Senhor, nos dede comer Oremos Ó Deus alimentados por este sacramento de salvação Imploramos vossa clemência Para que o vosso servo presbítero Cícero Romão Batista A quem constituíste dispensador dos vossos sacramentos da terra Seja saciado no céu com a plena verdade destes mistérios Por Cristo nosso Senhor Amém Peço a atenção de todos Um momento gostaria de pedir ao Dom Gregório Se bispo metropolitano Que nos desse uma palavra sobre este grande momento Na vida da Igreja do Ceará Estimado Dom Magnus Henrique Desejo cumprimentar igualmente Meus irmãos do Episcopado Os sacerdotes que aqui se encontram presentes Os diáconos Os seminaristas Irmãos que nos ajudam nesta Desta celebração Cumprimentar os religiosos As religiosas Os consagrados As consagradas Os membros das novas comunidades Os irmãos que abutam conosco Nas mais diferentes pastorais Os serviços Os irmãos Estão conosco nessa longa caminhada E de um modo especial A vocês queridos irmãos e irmãs Homeiros e homeiras Devido dos quatro cantos Do Ceará Do Nordeste E alguns De outros estados do Brasil Hoje Unem o coração Juntinho ali de Deus Para que assim nós pudéssemos Em gratidão Louvar Ao Senhor E ao mesmo tempo Agradecer Por tantos benefícios recebidos Pelo exemplo de homens e mulheres De um modo especial Pelo exemplo Do nosso Amado Padre Cícero Que há noventa anos atrás Partiu desta vida Para o reino definitivo Meus irmãos e minhas irmãs A palavra é simples Para dizer O quão importante É estarmos aqui Recordando o passado Mas vivendo plenamente O presente Momento De profunda gratidão A Deus Por aqueles Que acompanharam O seu povo Por aqueles Que atenderam A todos Mas que tiveram Um olhar especial Para os mais pobres Para os abandonados Para aqueles Que cultivando a terra Viram Por causa da natureza A ausência da comida Do prato diário Daqueles Que com tanto sacrifício Insistiram Habitar a terra Dada pelos seus pais Daqueles Que acreditaram Permanecer E ao mesmo tempo Daqueles Que longe Foram obrigados A encontrarem Outras terras Para habitar Porque não poucas vezes Foram esquecidos Ao longo do caminho Aqui Nesse solo sagrado Do Ceará De um modo especial Nesse solo sagrado De Juazeiro do Norte Um homem habitou E por causa Da sua missão Resolveu A todos acolher Principalmente Aqueles Que em meio A tantas dores Se identificaram Com as dores Da Virgem Maria Presente Diante de Jesus No momento crucial Da sua história No Calvário Esse povo Carregava Cada um deles A sua cruz Esse povo Também Clamava Por justiça O pão na mesa Mas Queria Antes de tudo Encontrar A força necessária Para mudar A sua história Através De nosso Senhor Jesus Cristo O Crucificado O Ressuscitado O Senhor Da vida E os que vieram Para essa terra Queriam Exatamente isso Vida nova Alegria Para si E para os seus Renovação Que se deu Através De uma profunda Vida espiritual Através A piedade Que carregava No coração E de um modo Ainda mais especial Através De uma beleza Da vida Que transbordante Foi transmitida Para os seus filhos Para os seus netos Para os seus bisnetos Meus amados Irmãos E minhas irmãs Nós somos Filhos Deste povo Nós somos Filhos Dos nordestinos Que não poucas vezes Esquecidos Lutaram Para conquistar Cada dia Sua terra O pão nosso De cada dia E a beleza Da dignidade Que nós vemos Naqueles que foram Capazes De construir Um novo Diante de Deus E diante Dos seus irmãos Eis a grande graça Que se dá Porque afinal de contas Como dizia O grande escritor O nordestino O nordestino É antes de tudo Um forte O sertanejo É antes de tudo Um forte E nós Continuamos Essa história De fortaleza No coração Do Brasil E de um modo especial Aqui Neste pulmão brasileiro Chamado Nordeste Lugar de fé Lugar de esperança Lugar de alegria Lugar de um povo Laborioso Lugar de um povo Que tem um coração Totalmente Devotado a Deus E encontrou Na virgem Das dores A possibilidade De restaurar Todas as coisas E nos santos Que habitaram Essa terra Um caminho seguro Para chegar Ao coração de Deus E aqui Recordamos Outra vez O padre Cícero Romão Meus irmãos E minhas irmãs Nós desejamos Muito Que esse santo homem Chegue A glória Dos altares Eu gostaria De dizer uma coisa Para vocês Não precisaria Dizer nada Porque a palavra De Dom Magnus Já preencheu Nosso coração Iluminada Naturalmente Pela palavra De Deus Que transforma Toda a vida Mas o que eu gostaria De dizer para vocês É que Nós precisamos Da ajuda De todos Para que nós Possamos Dentro desse processo Normal Comum Fazer chegar Ali ao Vaticano Aquilo que nós Sabemos Que já acontece Aqui Há décadas Ou seja Todas as vezes Que você souber Que alguém Através Através Não é Da intercessão De Padre Cícero Que está lá No céu Realizou Um grande Milagre Uma transformação De vida Traga esse Depoimento Traga esses Exames Peça um depoimento Do seu médico Ou de alguém Todas as vezes Que acontecer Alguma coisa Verdadeiramente Extraordinária Um verdadeiro milagre Um verdadeiro milagre Que você Apresente aqui A igreja De Juazeiro Do Norte Para que nós Possamos adiantar Esse processo E o quanto antes Vermos O Padre Cícero Na glória Dos altares Nós sabemos Não precisaríamos De muita coisa Porque a vida Desse homem Já diz A presença De vocês Já diz Mas nós Precisamos Desses milagres Então trago Mostrem Apresente E eis a grande graça Do que estão aqui E daqueles que nos acompanham Através das redes sociais Para que algo Extraordinário Acontecendo Nós consigamos Levar Igualmente Esse homem Extraordinário Aonde o nosso Coração deseja Porque naturalmente Os homeiros Todos nós Já o elevamos A glória Onde ele devia estar E finalmente Meus irmãos E minhas irmãs Gostaria de concluir Contando Uma historinha Para vocês Uma historinha Que Padre Cícero Praticou ao longo Da sua vida E uma historinha Que nós Igualmente Desejamos Devemos praticar Ao longo De toda A nossa existência A história Nos diz o seguinte Havia uma professora Que morava Em um centro Em uma cidade E ela Se dedicava Especialmente As crianças Pobres Que habitavam Na região Dentro do sertão Todos os dias Ela pegava Um ônibus Que a levava Uma hora e meia E ali Naquele lugar Tão esquecido Por tudo E por todos Ali ela Ela dava aula Para aquelas Crianças Pobres Que amavam Aquela professora Pois bem Dentre os alunos Que ela tinha Havia um Que amava Inegavelmente Mais do que os outros Era extremamente Inteligente Aquela criança De apenas nove anos De idade Dizia Um dia Nós vamos mudar Toda a realidade Do lugar Onde nós estamos Por causa disso Esse garotinho Tudo fazia Para aprender E ele tinha No coração Um desejo Muito grande Exatamente De transformação Pois bem A professora Que se chamava Rosinha Aniversariava E cada um Daquelas Cada uma Daquelas crianças Extremamente Pobres Resolveu Preparar um presente Para a professora Eles combinaram Entre eles Mas Com serem muito Pobres Resolveram Tirar da natureza Alguma coisa Que pudessem Presentear Aquela grande mulher Que eles tanto Admiravam E amavam Pois bem Chegou o dia Do aniversário A professora Chegou E lá Estava Cada aluno Oferecendo um presente Uma menina Chamada Ana Ofereceu uma pedrinha Porque dizia A professora Essa pedra De cor rosa Parece muito Com a senhora Com as suas bochechas E o presente Que eu trouxe E o outro Tirou uma flor Amarela Do pé De cactos E levou Para a professora E disse Professora Essa flor Representa A sua beleza E assim Cada aluno Foi entregando Um presente Para aquela professora Mas Joãozinho Não apareceu Para entregar O seu presente Onde estava Joãozinho Ele que nunca Faltava A uma aula Sequer A professora Olhou Tentou ver Se ele aparecia Em algum momento Mais nada Ele não apareceu Aquele dia Chegou Finalmente Final da aula E assim A professora Estava pronta Para ir embora Quando ela viu No horizonte Um garotinho Que corria Era Joãozinho Chegando E finalmente Joãozinho Chegou Com o seu presente Suado Queimado Do sol Ofegante Totalmente Cansado Mas Entregou O que ele desejava A professora E era uma coxa Linda Grande Daquelas Que nós conhecemos Que a gente Só encontra No oceano No mar Pois bem Ele com toda alegria Tão cansado E tão suado Disse Professora Aqui está o presente Que eu trouxe Para a senhora A professora Ficou admirada Com a beleza Daquela concha E disse Poxa Joãozinho Que beleza Eu senti sua falta Mas que alegria Poder receber Esse presente Tão grande E tão bonito De você Mas a professora Olhando a concha E olhando para Joãozinho Disse Mas Joãozinho Onde você conseguiu Essa concha Porque afinal de contas A gente só consegue Encontrar essa concha Lá No oceano E Joãozinho Disse Pois foi lá Professora Que eu fui Para pegar a concha E a professora Disse Mas Joãozinho A concha O oceano Fica a 15 Km daqui E Joãozinho Que trabalha com afinco Que vive uma vida Digna Que luta Para educar Os seus filhos E os seus netos Que luta Por uma vida nova O cansaço De cada Romeiro Visto por Deus Dá Eram por nós A exemplo De Padre Cícero Que assim seja Ainda hoje Aqui na capela Do socorro Onde está Seputado O servo de Deus Padre Cícero Romão Missa Às 10 horas Ao meio dia 16 e 18 Na basílica Casa da mãe das dores Missa agora Às 9 horas Ao meio dia E 19 Lembramos que Na próxima Segunda-feira Dia de emancipação Política Do nosso município A missa em ação De graças Na basílica Será Às 8 horas Da manhã Excelentíssimos Bispos Reverendo os padres Queridos irmãos E irmãs Com estas palavras Que ecoam Profundamente Nos corações Dos nossos Romeiros E devotos Do Padre Cícero Romão Em nome da nossa Diocese de Crata Da comunidade Sacerdotal Da casa Da mãe das dores Da comissão De Romaria Em Juazeiro Do Norte Queremos expressar Nossa gratidão A todos os participantes Paroquianos Benfeitores Apoiadores E colaboradores Que tornaram Possível A Romaria Serviço ao próximo Agradecemos Agradecemos Especialmente Ao excelentíssimo Acerbispo de Fortaleza Dom Gregório Paixão Ao nosso Bispo Nosso pai espiritual Dom Magnus Henrique Que presidiram Dioceses e Dioceses Romeiras Salva de Palmas Para o Padre Venturelli Padre Salesiano Dom Boço E ao Frei Barbosa Rádio Capuchinho A Prefeitura De Juazeiro Do Norte Especialmente As Secretarias De Saúde Desenvolvimento Social E Trabalho Turismo E Romaria Nosso sincero Agradecimento E reconhecimento Pelo apoio Colaboração Essenciais Para o êxito Deste evento Tão significativo Para nós Não podemos esquecer Os colaboradores Da Casa Da Mãe das Dores E dos demais Santuários Bem como Os membros Das pastorais Movimentos E dos serviços Que se empenharam Incansavelmente Para acolher E orientar Os fiéis Durante toda a Romaria Aos Romeiros Destinatários A nossa missão Agradecemos Pelo amor E devoção Que demonstro A cada ano Renovando a fé E fortalecendo Os laços De comunidade E de fraternidade A imprensa Local E Romeira Também merecem Nosso agradecimento Pela divulgação Dos momentos Marcantes Desta Romaria O padre Cícero Romão Mesmo após Noventa anos De sua partida Continuar Nos inspirar Sua missão De servir ao sertão Permanece viva Em cada peregrino Que caminha Até Juazeiro do Norte Bem do além Se espalhou No Cariri Na chegança De fecunda madrugada Bem divino Um destino Pra ser tempo E não passar Uma fronte iluminada Uma graça festejada Meu padinço E surromão Inidente Parto já Pro juazeiro Surromeiro Peito aberto A oração Quando lembro Quando lembro Que já faz Noventa anos Que o nosso Patriarca Foi pro céu O bom Deus Morar Minha fé Se fortalece Quero ver O que merece Meu padinço E surromão Salto o meu canto Na distância Das estradas E das quebradas Volto em tom De devoção Na ventania Alvoroçada Dos sertões Chegam tantas gerações A criar Santa emoção Pelos profundos Segredos Da natureza Sei que meu santo Tem a fonte Do viver Mesmo depois De noventa anos Faz o povo Um novo santo Meu padinço E surromão Sei que tudo Passa nessa vida Mas sempre Será eterno Meu padinço E surromão Obrigado parceiro Obrigado Obrigado Lembrando que Após a benção Final Jota Farias Continua Fazendo animação Em homenagem Ao padre Cícero Romão Viva o servo De Deus Padre Cícero Viva Viva Nossa Senhora Das Dores Viva 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 Monsenhor Murilo Viva Viva Nosso Senhor Jesus Cristo Viva Aos que irão viajar Cristo Viva Nossa gratidão A todos Quero agradecer Sem citar nomes Rezando Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor Viva Bendita Suas vozes Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém O Senhor Esteja Convos Ele está No meio De nós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Amém Ele vos mostre A sua face E se compadeça De vós Amém Viva O seu olhar E vos dê A sua paz Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém A alegria Do Senhor Seja vossa Força E em paz E o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Olha lá O alto Do urto Ele está Vivo Padre Amor